É complicado ser uma pessoa que não se expõe e também não se expressa tanto, que guarda as coisas mais para si do que conta para os outros e ao mesmo tempo não tem quem confiar. Até porque o introvertido já é contido e quando tenta se expressar sabe que não pode ir muito longe, já que não há confiança em ninguém. Aliás, às vezes nem é culpa desse indivíduo em si, não é porque ele é antissocial. Tanto que ser introvertido e ser antissocial são duas coisas diferentes, então normalmente não é que o introvertido não quer confiar, é que ele racionalmente sabe que não é uma boa ideia. Até porque como confiar sendo que a olhar para os lados geralmente enxerga exageros, falsidade e imaturidade? Como fazer negócios com amigos que nem entendem sobre educação financeira? Como contar um problema seu para pessoas que tiram sarro e julgam o problema dos outros? E como simplesmente se expressar quando não há entendimento nem mesmo conexão? É difícil confiar hoje em dia. Não porque todo mundo é falso, não é isso, não é pela falsidade, mas sim por conta da falta de maturidade e pela ausência de profundidade da maioria. Portanto, o primeiro conselho para quem já é introvertido e não tem ninguém para confiar é conheça mais livros do que pessoas. Porque antigamente, quanto mais pessoas conhecia, mais negócios, mais conhecimento, melhores seriam as interações. Enquanto que hoje, quanto mais pessoas conhece, mais reconhece a idiotice. Claro que você ainda deve interagir e criar relações mesmo que isso seja raro. Mas, é melhor conhecer mais livros. Porque se você trocar cinco conversas, por exemplo, por um livro, atualmente será um baita negócio. Pois o livro pode enriquecer o seu diálogo, te ensinar sobre um ou mais assuntos e trazer mais profundidade para a sua vida. Enquanto que essas cinco conversas possivelmente seriam os mesmos assuntos bobos, nada que te inspirasse ou te ensinasse algo. Será as mesmas polêmicasinhas ou fofocas como, nossa, você viu o que tal famoso fez? Ficou sabendo o que fulano falou para a mariazinha? Então, faça a questão de conhecer mais livros do que pessoas. Vai por mim. Será bem mais vantajoso, tanto para a sua vida pessoal, como também profissional. Segundo conselho. Por você ser mais contido, dificilmente será influenciado pelo ambiente. Ou seja, você irá se blindar dos estímulos externos. E ao se blindar disso, terá uma observação melhor. É como ver o caos sem adentrar nele. Você irá reparar nas atitudes erradas dos outros, observará as ofensas, perceberá o que os outros em si sentem em determinada situação. E estará livre disso tudo, sempre solto por aí, observando o que acontece ao seu redor. Sem se misturar. Logo, preste mais atenção nessas coisas e interprete esses sinais e acontecimentos que aparecerão na sua frente. Até porque, já que você já é uma pessoa mais na sua, que fica no seu espaço e não invade o de ninguém, você provavelmente será mais silencioso. E nesse silêncio, as pessoas normalmente não perceberão a sua presença a todo instante. Consequentemente, você terá mais oportunidades de observá-las e pensar na situação em si, de maneira discreta e analítica. O terceiro conselho é. Se você sabe que é uma pessoa introvertida, então realmente dê mais atenção para si mesmo. Afinal, tem muita gente que é mais contida, fica mais na dela, porém não presta atenção nem nos próprios pensamentos. Ocupa o tempo com séries da Netflix, videozinhos no Instagram ou qualquer outra distração e esquece da própria saúde física e mental. A pessoa, ao invés de aproveitar a solitude, se prende a essa solitude, engordando. Emburrecendo e ficando cada vez mais preguiçosa dentro da procrastinação que alimenta diariamente. Enfim, não vá por esse caminho. Se você é introvertido, então aproveite sabiamente esse tempo extra que tem consigo mesmo. Ouça os seus pensamentos, faça anotações sobre o que sente. Elabore ideias, faça exercícios, sinta um ar mais puro sozinho. Sério, não se prenda a uma rotina solitária e preguiçosa. Ao invés disso, aprenda a desenvolver a si mesmo nesse tempo livre. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, está esperando se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.